Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Lacerda da Disque Recuperar, trazendo para vocês mais esse vídeo. Hoje eu estou aqui com esse notebook positivo, vamos ver qual que é o modelo dele. Ele é o Positivo Unique S1991, está de cabeça para baixo aí, mas dá para ver. Esse notebook é aquele que dá aquele tipo de problema, né pessoal, aquele famoso problema lá do U19. Bom, vamos lá, o que a cliente informou? Diz que ele estava ligando e desligando, isso foi o que ela falou. Bom, se a gente ver aqui, já sofreu alguma queda, alguma coisa, está todo aberto, está todo quebrado, está faltando parafusos também. Mas tudo bem, a cliente falou até para eu poder passar um orçamento, que ela estava, na verdade, querendo comprar outro. Já falou que esse aqui, ela achava que talvez nem iria dar conserto. Então aqui, mandou a fonte também, está ligado lá. Vamos ligar a fonte aqui. E vamos pressionar o botão. Vamos ver se vai ligar. A luzinha acendeu. Deu vídeo. E não está encontrando o HD. Provavelmente devido ao tombo, deve ter soltado o HD lá dentro. Mas até então, até o momento, está assim. Eu vou ver se eu recoloco o HD primeiro. E daí a gente faz o teste para ver se ele está desligando, né? Se ele fica ligando ou desligando. Ou se de repente é outro problema. A gente vai descobrir já já. Olha aí pessoal, retirei a tampa, né? Somente a tampa mesmo. Ela está bastante suja. E aqui também, está bastante sujo o cooler. Provavelmente é devido a isso que está desligando. Pode ser que esteja super aquecendo, né? E chega a desligar. O HD aqui, está solto mesmo. O HD estava solto. Ele é um HD de 250 GB. Está aí. Precisando também de dar uma limpeza aqui nos contatos dele. Aqui, o que mais? Vamos continuar olhando aqui. Está bastante sujo aqui também. Né? Aqui também. Aqui pessoal, o que eu tinha comentado. É esse U18. U18. Esse U18 aqui dá muito problema. Esse aqui não deu problema. Né? Mas ele costuma dar problema. Às vezes o 18, às vezes o 19. Mas aqui todo mundo já sabe como que se resolve esse problema, né? Não parece ser o caso desse aqui. Porque ele está ligando. Está dando vídeo. Está com a bateria de três células. Então aparentemente está ok. Eu vou fazer só uma limpeza nesse contato aqui. E vou reconectar o HD. E vamos ligar. E vamos ver o que vai acontecer. Ok? E vamos ver o que vai acontecer. Tchau. Tchau. Então pessoal, vocês viram aí que ligou, mas eu não reparei na hora que eu liguei, o cooler parece que não está, o cooler está travado, o cooler está muito ruim, tem que fazer uma higienização, e é por esse motivo que ele está ligando e desligando, vou passar o orçamento para a cliente, vamos ver se ela vai querer, mas pelo menos está acessando, está entrando normalmente, ok? Muito bom, coisa boa, vou desligar ele, vou ligar para a cliente, passar o orçamento, vamos ver se ela vai aceitar aí, para poder fazer uma higienização completa, e ver se vai ser necessário trocar o cooler, ou se de repente a sua higienização resolve. Tchau. Tchau. Vamos ver, olha a pasta já foi trocada pessoal, olha a pasta que já foi colocada aí ó, a famosa, o famoso glacê de água. Gente bolo, roda a música. Tchau. 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 Olha aí pessoal, refiz né, remontei ele né, agora falta só fechar a tampa, tá bom, colocar os parafusos, lembrem-se, no início que eu mostrei que estava faltando parafuso, pois é, vou repor todos os parafusos necessários aqui nesse notebook para agora ele ficar nota mil, ok, vamos lá, pessoal, só mostrar aqui ó, todos os buracos eu coloquei parafuso, tá, repus todos os parafusos que tinha, no total foram 12 parafusos, ok, só para vocês verem aí, deu tudo certo, agora, de nada adianta né pessoal, como eu sempre falo, fazer tudo isso e o notebook não funcionar né, não ligar né, então, vamos ligar, eu não sei se a bateria dele está boa, eu não lembro, mas vamos clicar aqui e vamos ver, vou apagar aqui a luz, o cooler está funcionando normal, o outro cooler pessoal está aqui ó, ele está agarrando, eu cheguei a abrir ele para olhar, mas infelizmente esse cooler aqui não dá reparo, tá, ele está torto também, está empenado, então esse cooler aqui, infelizmente não vai dar reparo, bom, está aí, está iniciando o Windows, bom pessoal, então é isso aí, deu tudo certo com esse notebook, obrigado por assistir a mais este vídeo no canal, se você gostou, deixe seu like, se não gostou, deixe seu dislike, mas não se esqueça de inscrever-se no canal, uma vez inscrito, marque o sininho para receber notificações de novos vídeos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.